Fala galera, Microsoft na área, depois de muito tempo, mano, estamos aqui de volta na nossa oficina Microsoft Customs Onde só sai os monstros, tá ligado? E hoje nós estamos numa série nova, como que vai funcionar essa série? Essa série eu tô com 12.460 conta ali E eu tenho que montar um carro, mano, pra tentar ganhar no Copa Arrancadão, tá ligado? Pois é, a gente já fez a série de Midas do Ferro Velho, onde fez muito sucesso E agora eu vou fazer essa série aqui também, relacionada às arrancadas Então, vocês não vão ver carros assim, muito violentos Vocês vão ver carro mais na base da vida real, tá ligado? Porque o que eu pretendo fazer aqui é na parte das arrancadões Então, o que eu vou fazer? O primeiro carro que a gente vai fazer vai ser pra arrancada Nessa arrancada a gente vai construir dinheiro, a gente vai fazer dinheiro pra ir galgando de classes Galgando de classes, não No Arrancadão, cada carro tem classes Então, a gente vai na classe mais tranquilinha Depois a gente vai na classe mais violenta Até a gente chegar na classe top de linha, beleza? Então, vamos construir nosso primeiro carro Temos 12.400 Espero que vocês gostam dessa primeira série aí Dessa série diferente que a gente vai fazer em 2024 E vamos que vamos Show de bola Primeira coisa de tudo Ir no Ferro Velho, né, mano? Tentar ir no Ferro Velho e ver o que a gente acha lá Se a gente achar um carro que dá pra montar com 12.000 Ok, se a gente não achar, nós vamos ter que ir no leilão Eu acho que eu vou gastar o dinheiro primeiro ir no leilão Porque a gente gasta pra viajar Então, eu acho que vai dar um problema, tá ligado? Vai ter um problema Já estamos aqui E vamos ver o que que temos aqui de carroça Precisamos de um carro mais tranquilo Ó, temos um Camaro aqui, rapaziada Eu não acredito que eu vou começar a série de Camaro Sério Começar a série com Camaro, tá ligado? Mas É um motor grande Eu acho que a gente não tem esse dinheiro, mano Pra montar um motor muito grande assim Temos que montar um carro mais maneirinho Mais tranquilinho Tá ligado? Vamos dar mais uma olhada aqui Ó Temos aqui também um Hot Rod Acho que seria interessante Mas tá com motor V8 carburado A gente não tem dinheiro pra montar um V8 carburado desse E esse carro aqui, mano Eu acho que pra arrancada não ficaria legal Deixa aí nos comentários Não sei vocês, tá ligado? Vamos dar mais uma olhada Ó só pra você ver Achei um Tesla Um Tesla Seria interessante Temos um Suzuki 4x4 Que eu acho que Carro 4x4 seria interessante Temos um Renault Clio V6 aqui, mano Tô botando fé, não Caramba Um Renault Clio V6 Tá com motor quase todo aqui Olha Será que vai ser ele o primeiro, rapaziada? Tomara que seja, né? Ia ser interessante Cliozinho jogado O ripilante tá todo zoado Olha Ah, mas não é aquele Clio original, não É o Paralelo Online Ele tem... Ah, não É o Paralelo? Acho que não Porque tem a logo da Renault aqui, pô Deixa eu dar uma olhada Não Tá com cara de ser o Paralelo, mano Quanto que vai dar? Ah Era o Renault Clio Mas já apertei botões errados Aí já deu ruim Já deu ruim, velho O Renault Clio era um carro Que seria interessante a gente fazer Mas infelizmente eu dei mole Foi muito molão Foi mole, mole, mole Tá Vamos ver o que a gente acha aqui, mano Olha esse Golf aqui Não é turbo Eu acho que não é turbo Não Tá direto A gente Seria interessante Não seria? Beleza O que que eu vou fazer, mano Vamos tentar dar lança Nossa, 16 mil Acho que não leva esse aqui também, não Não leva Tenho quase certeza Pai do céu 10 mil É o que eu tenho 12, vai Fecha os 12 Já era Já era Aquele Golf ali também tava interessante Eu vou lá, mano Eu acho que dá pra gente dar mais uma volta E voltar aqui pra ver o que que a gente consegue Por que que eu não quero pegar Um carro Num ferro velho Porque a gente não tem dinheiro pra reformar Cês entenderam? Então eu quero pegar no leilão Pra gente começar a fazer alguma coisa interessante Então vambora Mano Se liga só nesse fusquete É um baja Mas já tá com motor de Porsche Qualquer coisa A gente coloca um motor diferente nele ali Vende aquelas peças, tá ligado? Vamos iniciar o leilão Vai por 9 mil, mano Eu acho que eu vou de fusquete, hein Eu acho que eu vou de fusquete Dá pra fazer alguma coisa nesse carro aqui Não vai ser aquele fusca bonitão Mas vai ser um fusca pra arrancada Fazer um fuscão pra arrancada, hein, rapaziada Iniciar o leilão Bora ver Quem sabe a gente não consegue Ele por um valor melhorzinho Ia ser tão interessante, mano 9 mil Ah 9,700 Deu bom 9,700 Levamos o fusca Levamos o fusca Vamos receber o carro na nossa oficina E agora nós temos 2 mil pra gastar Eita lasqueira Eu acho que, mano Não poderia ter feito isso aqui, não 2 mil só pra gastar E nós temos um carro velho aí na garagem E aí? Como é que nós vamos fazer? Agora é que tá, meu parceiro Vamos lá, então O carro tá aí Não é um dos melhores Também não é um dos piores A gente pegou num teto, num orçamento interessante Acho que as peças deles são baratinhas A única coisa que eu tô com medo É desse motor box Então, o que que eu vou fazer? Creio eu Eu nem sei o que eu vou fazer Mas De coração Sabe o que que me dá vontade de fazer? De botar ele pra arrancada Sem essas peças sobressalentes Arrancar tudo que é peça aqui, mano Deixar ele literalmente 100% De for arrancada Tá ligado? Pra que vidro no carro de arrancada? Não precisa de vidro do carro de arrancada, não Só o da frente mesmo Só o para-brisa, tá ligado? É, velho Pra que escapou, velho? Não Essas peças aqui pra mim Eu quero montar ele pra ganhar, mano Eu tô pensando O que que nós vamos fazer com esse carro, velho? Vamos fazer o seguinte Vamos ver como é Quanto que dá esse motor de Boxster aqui Porque eu não tenho dinheiro pra montar um motor desse Mas ele tá inteiro Então significa que mesmo ele estando zoado Ele vai render um dinheiro pra gente Tá ligado? Eu nem sei o que que eu tinha de peça aqui Sobressalente Nossa, eu tenho muita peça sobressalente Não, até que não 5 páginas só De peça Então eu tenho bucha Eu tenho um Eu tenho um negócio aqui que eu não vou gastar Que eu não vou usar Radiado é capaz de eu usar pra ele É, tá Então vamos lá Deixa eu ver se eu tenho algum kit De roda Eu tenho dois kits de roda O que mais que eu tenho? Não tenho motor Não tenho nada Tá Beleza então Vamos descer esse motor Que eu acho que vai valer uma grana esse motor aqui Nós bota o motorzinho zero Tá ligado? O motor zero Mas o motor daquele naipe Vambora Só o estrume de vaca descendo Beleza O que que nós vamos fazer aqui? Vamos arrancar o diferencial Mano, eu tava com saudade de trazer pra vocês Isso daqui Sério Vamos arrancar aqui Agora é só arrancar a caixa de marcha Não, motor de arranque Pô É muitos anos rapaziada Muitos anos Arranca o motor de arranque aqui Pá O que que a gente vai fazer agora? Vamos tirar aqui as paradas Tudo Aí ó Beleza O motor já tá pronto pra descer Vamos catar a girafa aqui Cadê ela? Colocar ela pro lado de cá E vamos tirar esse motor Nossa mano Tomara que esse motor Rende alguma coisa pra gente, né? É um boxe, velho 2.800 conto Ótimo Cadê a caixa de marcha? Que eu também não vou usar Nossa Caixa de marcha é baratíssima Será que tem alguma coisa pra gente reforçar? Quem sabe vale um dinheiro a mais Dependendo do que a gente for informar Reformar aqui Reforma aqui E aí a gente já vende pecinha 100% Ó Ó Fizemos 5.800 5.800 Tá O que que a gente vai fazer agora? Ele tá com a parte da suspensão toda em dia Eu acho que essa parte de suspensão Não vai ficar muito cara Então O que que eu vou fazer? Vou tirar a bomba Tirar aqui também Essa parte Do tanque de combustível Eu vou Vou arrancar tudo, mano Vamos arrancar tudo Vamos depender desse carro todo Tiramos tudo o que podia Vamos colocar a bateria dele aqui Vamos colocar a bateria dele aqui pra carregar Exatamente Porque a gente não vai gastar dinheiro com bateria E vamos tentar dar uma reformada em todas essas peças aqui, mano Porque assim A gente não pode perder nenhuma Tá ligado? Dinheiro aqui Não foi feito pra gastar Ele foi feito pra Ficar a conta Já pensou? A gente conseguiu ganhar Um arrancadão com esse carro aqui Eu nem sei que motor que eu vou colocar nesse Fusca, mano Juro pra você Não sei Eu tô pensando aqui Qual que poderia ser Mas vamos tentar Gente Não perdi nenhuma peça Isso é muito importante Não perdi nenhuma peça Agora eu tô pensando Que motor que eu vou colocar Neste carro O B6 Não vai rolar, não O B6 eu acho que é muito caro Não tem esse dinheiro, não Ou será que dá pra montar um B6 aqui Deixa eu ver Mano Eu acho que não vai rolar Mas se desse pra montar um B6 Ia ser muito bom B6 E é um B6 comum É um B6 comum, mano Deixa eu dar uma olhada nas partes B6 Quanto que vale Nossa senhora Tem bloco aqui, ó De 2.600 Dois blocos Já se dá 5 mil Não rola Não rola Não rola Infelizmente Não é a nossa pegada Agora ferrou Como não é o B6 Que motor que eu vou colocar aqui? Quatro cilindros turbo? Enquanto eu penso Vamos montar A parte de baixo Vai Vamos deixar bonitinha Partiu A parte de baixo A parte de baixo Galera Eu tô com uma ideia aqui na cabeça Vamos lá A gente gastou já Quase 1.400 Do que a gente tinha Inicialmente Mesmo a gente vendendo motobox Eu vou deixar nos comentários Que eu quero que vocês digam pra gente O que a gente vai fazer Eu já bolei o nome da série Sonho de campeão Então sim Com esse Fusca Nós vamos buscar o primeiro campeonato Se a gente não conseguir A gente vai juntar dinheiro Eu tô com 4.300 Conta ali Eu quero que vocês deixem nos comentários O que a gente faz Se a gente arruma um carro de cliente Se a gente investe o restante que tá aqui E vê o que que faz depois Tá ligado? Eu não sei, mano Eu não sei o que que vai acontecer nessa série E eu espero muito que vocês também Estejam acompanhando Show de bola? Deixa eu ver aqui se tem algum carro maneiro Pra gente ganhar uma verba Mano Nossa, tem Pagani Huayra aqui Repare os painéis danificados Mas Pagani Huayra A gente não tem grana Tem um cara de Skyline aqui Pedindo a gente pra fazer alguma coisa Então querendo ou não A gente tem que juntar a grana Tá ligado? Vou deixar vocês aí nos comentários Como que a gente vai fazer Pra conseguir o sonho de campeão Pra deixar acontecer E eu tô feliz, mano Tô feliz de a gente ter voltado aí O carro mecânico Que é uma nova série E espero O que que vocês acham aí Do que que a gente pode fazer Beleza? Valeu, valeu